Ó, conhecemos, estávamos aqui, fizemos todo esse trajeto aqui, o 3, o 4, aqui, nós vamos estar nesse aqui, aqui tem um hotel perto do Castelho e tal, vamos estar por aqui. Aí viemos, conhecemos um monte de coisa, para cá e voltamos. Agora vamos pegar o carro e vai conhecer o Castelo, o Palácio Madalena, e é bonito. Hein, amor? Como é que está? O que é que está achando o Réveillon? Eu liguei, o ar está ligado, não sei. Como é que é, não é? É o que, não é? É água, é? Tala! Toma!